Música Fala galera da Briseira Suave Eu sou o Gregory Cass e está começando mais um vídeo aqui no canal Tá vendo este nomezinho aqui? Então, este nomezinho é o meu nome no Instagram Então se você ainda não me segue, me segue lá E comente na última foto que eu vou estar com essa blusa Vim do Youtube Que eu vou estar stalkeando você, indo no perfil de você Curtindo as suas fotos, te conhecendo E pra gente poder aumentar cada vez mais a nossa família Galera, vocês não sabem a saudade que eu estava de hoje? A saudade que eu estava de gravar, a saudade que eu estava de aparecer aqui por esse canal E eu acredito que vocês também estavam com saudade de mim Não E cara, eu estou muito feliz que já somos 1.500.000 inscritos Cara, eu estou só 500.000 por 2 milhões Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, por favor Aperta aí, vai, se inscreve O vídeo de hoje, eu prometo que vai ser um vídeo bem legal E falando no vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês um vídeo totalmente novo Um vídeo totalmente insano Um vídeo que vai te deixar sério, talvez um pouco pirado Porque cara, é muito legal, muito legal mesmo Funcionou comigo, eu quero que funcione com vocês São testes que vão te deixar num estado de relaxamento tão grande Mas tão grande Que são capazes até de fazer você esquecer o seu nome Ou ver até coisas se movendo Vocês vão entender ao longo do vídeo Porém, pra esse teste dar certo Você tem que seguir exatamente os passos que eu vou falar nesse vídeo Você tem que ter concentração máxima Então se você estiver fazendo outra coisa agora Seja lá mexendo o pé, mexendo a mão Mexendo com outra coisa Pare de fazer tudo o que você está fazendo agora Se você quer que dê certo com você também Vamos lá Primeiramente, você tem que estar totalmente concentrado Sério, tire tudo a sua volta que tira a sua concentração Se possível, deite Relaxe Se você estiver com o celular, deita Relaxe Fique bem relaxado Se você estiver no computador Fique com a cabeça, com os olhos bem próximo à tela É importante você estar com os olhos bem próximo da tela Porque isso ajuda você a ter mais concentração E claro, fique tranquilo Porque nada desses testes vão afetar a sua visão Ou te fazer mal É apenas um teste de ilusão Que pode te deixar muito relaxado E te fazer até esquecer o seu nome E milhões e milhões de pessoas já fizeram esse teste E talvez ele seja uma novidade aqui pra nós no Brasil Mas relaxe que vai dar tudo certo Tá bom? Confio? Vamos ao teste Tudo que você deve fazer nesse primeiro teste É olhar para a tela Bem concentrado E fixamente para o ponto negro Sem desviar a sua atenção em nenhum segundo Olhe bem para o centro da tela Apenas olhe e concentre-se Ouça a música Relaxe Porque eu te prometo Que você vai sentir no final desse teste Insano É algo bem legal Foi incrível comigo Que eu quero mesmo que seja incrível com vocês Concentre-se Relaxe E tente notar para que lado os aspirais giram É isso Apenas relaxe e concentre-se Até eu voltar novamente Avenida Apenas relaxe Uma Amém. 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 vezes durante a vida, isso não vai te afetar então é isso galera, espero que vocês tenham conseguido ver o quanto insano esse teste é tenham gostado, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal se você não for inscrito cara, a gente tá no rumo aos 2 milhões de inscritos mande esse vídeo pra alguns amigos seus fazerem esse teste também comentem abaixo quantos segundos vocês demoraram se vocês gostarem e querem mais vídeos desse tipo é isso galera, unidos vamos além, tamo junto e BOOM!